Mundo Music, a escola de DJs que vai muito além da técnica. Mundo Music, a escola de DJ. 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 Para cima, para cima, para cima Para cima, para cima Toma, é o ritmo que te gusta, toma 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 Música Toma, o ritmo que te gusta, toma 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 É ritmo que te gusta, toma É ritmo que te gusta, toma É ritmo que te gusta Camelon 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 Você está ouvindo Mundo Music Me gusta o ritmo assim Me gusta o ritmo assim É ritmo que te gusta, toma Camelon 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 Camamelo Bomberos Sete especial de Natal da Mundo Music Camamelo Bomberos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E não se pode dormir 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 Porque cada dia A mesma história FIFA Esa música molesta Sempre se hace viva Trabajo sempre duro E casi nunca como A uña se me ha roto E o peço se ha suicidado E não se pode dormir 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 Mundo Music A escola de DJs que vai muito além da técnica E não se pode dormir E não se pode dormir E não se pode dormir Você está ouvindo Mundo Music E não se pode dormir 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 E não se pode dormir